Nós para esta mesa redonda, para esta primeira mesa redonda, masculinidades, violência e assédio sexual nos médios em Portugal, ponto da situação, nós tentámos aqui reunir especialistas, especialistas nesta questão da violência sexual, também quisemos aqui contar com a participação de profissionais dos mídias, com trabalho de mérito na cobertura de casos de violência sexual e também ativistas e profissionais com trabalho no apoio e na prevenção da violência sexual. Então eu passo a apresentar, faço uma apresentação muito breve das convidadas e do convidado e de imediato passava-lhes a palavra. Então uma palavra muito breve, umas palavras muito breves sobre a Isabel Ventura, a Isabel Ventura é investigadora do Centro de Estudos de Migrações e de Relações Interculturais da Universidade Aberta, também leciona na Faculdade de Direito da Universidade do Porto, a tese dela, a tese da Isabel sobre justiça e violência sexual ganhou, foi premiada com o Prémio da Apava Investigação 2016 e o Prémio Maria Lamas 2018 e a Isabel é autora de uma obra de referência nos estudos sobre violência sexual em Portugal, Medusa no Palácio da Justiça ou Uma História de Violência Sexual. Eu passava já a apresentar Aline Flor. Aline Flor é jornalista do público e autora do podcast do género sobre mulheres e igualdade, onde acompanha questões relacionadas com a igualdade de género, violência contra as mulheres e questões feministas. O nosso terceiro orador é o Ângelo Fernandes, o Ângelo Fernandes que é fundador da Quebrar o Silêncio, a primeira associação portuguesa com apoio direcionado para homens e rapazes que foram vítimas de violência sexual. Além deste apoio prestado, também trabalha no sentido de informar, sensibilizar o público em geral para a violência sexual, especificamente aqui aquela que atinge homens e rapazes. E é nesse sentido que ele dinamiza e que a associação dinamiza sessões de sensibilização e de esclarecimento em escolas secundárias, universitárias e mais variados públicos. E por fim, a nossa quarta convidada, a quarta oradora, é a Paula Cosme Pinto, que trabalhou foi 10 anos jornalista do Expresso, depois mudou para outro projeto profissional, mas manteve todavia a coluna de opinião, a vida de saltos altos, onde se dedica, aborda questões de desigualdade de género e dos direitos das mulheres. E ela também é autora do livro Os Segredos da Maleta Vermelha sobre sexualidade das portuguesas. Eu não vou demorar mais, vou passar de imediato a palavra à Isabel, agradeço em nome da equipa do DECODAM o nosso agradecimento a todas e a todos, para já as nossas oradoras e ao orador, muito obrigada por terem aceitado prontamente o convite para estarem aqui conosco e também muito obrigado aos participantes, ao público que está aqui connosco. Então passo imediatamente à Isabel, obrigada. Obrigada, Júlia. Eu quero, antes de mais, cumprimentar todas as pessoas que estão nesta sala virtual, quero agradecer muito à organização por me ter convidado e quero dizer que é um enorme prazer estar aqui hoje a partilhar este painel com o Ângelo, com a Aline e com a Paula. Eu serei eventualmente, a minha apresentação será eventualmente, se calhar, a apresentação um pouco mais periférica, face às outras apresentações. Eu irei centrar-me particularmente em alguns dos aspectos legais e das definições e indefinições e incertezas que subjazem ao assédio sexual após, antes e após o Me Too. Pronto, então eu iria começar por apresentar alguns dados estatísticos que recolhi através da imprensa e quase todos, ou seja, quase todos estes dados são citados na nossa imprensa internacional e uma das coisas que eu gostava de salientar aqui é quando falamos de estatísticas relativamente ao assédio sexual, há uma questão relacionada com a própria definição, porque o assédio sexual pode ser definido de diferentes formas e em Portugal o que nós temos, há várias definições, mas uma delas será a que está plasmada no Código do Trabalho e não propriamente no Código Penal. A APAV em 2019 divulgou, e estes dados foram também divulgados na nossa imprensa, que teve 25 casos de assédio sexual e 161 casos de importunação sexual. E porquê é que eu trago a importunação sexual? Porque esta é a norma jurídica que quase sempre é levantada quando falamos de assédio sexual na imprensa, sim, sobretudo na imprensa. Não sei se recordam, penso que foi pelo menos a partir de 2013 que houve alguma discussão em Portugal no espaço público, muito impulsionada por duas pessoas do Bloco de Esquerda, que os nome agora peço desculpa, não me recordo, terem vindo propor uma discussão sobre os piropos, ou seja, sobre o assédio de rua, discussão essa que já estava a decorrer em alguns pontos do planeta, e que teve uma reação bastante adversa por parte de algumas das nossas elites, e eu estou a caracterizar elites como as pessoas que têm primordialmente acesso ao espaço público e a diferentes plataformas. Pareceu-me que quando o Me Too emerge, e começa a ser também falado em Portugal, na nossa imprensa, que as reações já eram menos negativas, e eu atribuí, a minha leitura foi que a Convenção de Istambul terá feito um papel, terá tido um papel determinante na forma como as pessoas genericamente encaravam os danos do assédio sexual, nomeadamente o assédio sexual de rua. Houve outros estudos também a salientarem as questões do assédio, que foram citados na imprensa, nomeadamente o estudo do CIEG, em parceria com o ISCSP, mas também os estudos da OMAR, a OMAR é uma organização que tem acompanhado estas questões já há bastante tempo, e inclusivamente salienta-se aquilo que poderemos dizer que é uma certa naturalização e uma aceitação do uso e normalização do uso da violência nas relações interpessoais por parte das pessoas mais jovens, e nas consequências que isso trará em termos geracionais. O que depois poderemos encontrar também na nossa imprensa citada, em termos de dados estatísticos de organizações ou de instituições oficiais, são, por exemplo, os dados do Ministério Público, que abriu 903 inquéritos de importunação sexual em 2018, mais 33 do que tinha acontecido em 2017, todavia é importante salientar que a importunação sexual é uma norma jurídica que inclui diferentes práticas e discursos bastante amplos que prevêem atos mais graves e menos graves. Adicionalmente, ou seja, o que eu quero dizer com isto é que a importunação sexual pode não contemplar, estes inquéritos podem não contemplar necessariamente situações de assédio sexual, ou pelo menos assédio sexual de rua, quero dizer. Especificamente relacionado com o trabalho, ou seja, com a autoridade das condições de trabalho, o que temos aqui é que a ACT reportou ter feito duas infrações em 2017, ter registrado duas infrações, peço desculpa, em 2017, isto contrasta bastante com a do assédio moral, que tinha um valor de 20 e tal, se não estou em erro, e por fim queria também salientar o estudo muito divulgado na imprensa, por parte do estudo da Fundação Francisco Manoel dos Santos, que reportou que uma percentagem bastante elevada, 79% de mulheres que tinham tido contato com o mercado de trabalho, já tinham passado alguma vez por uma situação de assédio sexual no trabalho. Eu gostaria ainda de, já que estamos numa situação de partilha académica, de meia académica, eu gostava de, nesta viagem, neste percurso que estou a fazer por alguns dados que foram divulgados pela imprensa, de aludir também ao trabalho da Maria do Marco Pereira, uma investigadora que veio, isto é, que fez um trabalho de campo, um trabalho etnográfico para aferir o sexismo nas nossas universidades e que revelou no seu trabalho a existência de assédio sexual no seio da nossa academia. A mim parece, já tem havido outras situações em que isso também é denunciado, mas parece-me que seria, que seria uma área que merece uma atenção bastante acentuada e porque ainda não teve, parece-me a mim. Queria então mostrar-vos, em matéria de crime, como é que está, ou quais são os crimes que nós podemos falar quando falamos de assédio sexual. Esta é a secção dos crimes contra a liberdade sexual, existe outra onde também pode caber o assédio, que é os das crianças, por exemplo, o sexual de crianças poderá conter-se atos e práticas que se podem enquadrar também no assédio, mas o que eu gostaria de salientar aqui é que aquilo que eu pus a negrito, aquilo que eu salientei, são desde o crime que prevê atos menos graves, como é a importunação sexual, aos mais graves, o mais grave será a violação, também a coação sexual e o abuso sexual à pessoa internada. E porquê que eu pus isto a negrito? Porque a pessoa internada é toda aquela que está sob a responsabilidade de uma instituição e, portanto, considera-se que não tem a capacidade para se autodeterminar perante, por exemplo, uma pessoa que trabalhe nessa mesma instituição. Gostava de vos mostrar qual é a redação da importunação sexual. A importunação sexual, que já teve outro epígrafe, neste momento como está, fala em atos de caráter exibicionista e formulações de teor sexual, aliás esta é a parte que foi acrescentada em 2015 por força da Convenção de Istambul, e ainda a constrangimentos de contacto de natureza sexual, que é uma expressão indeterminada. Estas práticas, quando provadas em sede judicial, podem originar uma sentença de uma sentença até de um ano de prisão ou, que pode ser suspensa, obviamente, ou uma multa até 120 dias. A discussão foi, em 2015, como criminalizar o assédio e então considerou-se que deveria acrescentar-se esta parte das propostas de teor sexual. Neste momento a imprensa tem-se se concentrado bastante na questão de aumentar o número de inquéritos, mas não se saber bem até que ponto estes inquéritos de importunação sexual têm ou não o assédio sexual. Todavia, as discussões sobre a criminalização do assédio sexual, em particular o assédio sexual no trabalho em Portugal, são antias. E assim bem demonstram o que aconteceu com a reforma do Código Penal em 1998, quando se acrescentou um segundo número nos crimes de relação sexual e de violação, prevendo precisamente a questão do aproveitamento de autoridade resultante de uma relação de dependência hierárquica económica ou de trabalho. E isto foi uma resposta às diferentes pressões que já existiam na altura para a criminalização, para primeiro para o reconhecimento do assédio sexual no trabalho e portanto a sua criminalização, conferindo-lhe assim uma dignidade, dignidade em termos de direito à pessoa não ser assediada. Todavia, estas duas formulações que estão aqui, a primeira é de 98 e depois a segunda é de 2007, quando se acrescenta o aproveitamento do temor, serão substituídas em 2015 por uma outra versão, bastante mais ampla diga-se, mas que retirou esta parte. Eu não estou a dizer que foi bom ou que foi mal, estou a dizer que seguiu-se um caminho que de alguma forma obnubila, portanto invisibiliza na minha perspectiva e que poderia ter, e que inclusivamente poder-se ter autonomizado, por exemplo, esta parte para se tornar uma norma jurídica autónoma. Mas o único sítio que temos, ou seja, em Portugal o assédio sexual, como definido por exemplo no Código do Trabalho, não é crime. Não obstante, por exemplo, alguns autores e algumas autoras e algumas instituições, por exemplo a CGTP, considera que o assédio moral, não sexual, podem estar contemplados, por exemplo, no crime de perseguição. E eu devo dizer que se encontram em matéria de trabalho, nomeadamente mesmo em termos de instituições, de sindicatos, o que eu consegui encontrar foram alusões, muito mais facilmente encontro alusões ao assédio moral do que propriamente ao assédio sexual. Mas em matéria de Código do Trabalho, portanto recordam-se que a ACT, que é a entidade que supervisiona e a autoridade que recebe, e a entidade que recebe as denúncias, tinha registrado duas infrações, duas. Portanto, o Código do Trabalho prevê especificamente a proibição do assédio e define o assédio sexual como o comportamento indesejado, de caráter sexual, de diferentes formas, verbal, não verbal ou física, com o objetivo de perturbar ou o efeito de perturbar, constranger a pessoa, afetar a sua dignidade ou criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou destabilizador. Poderíamos questionar-nos porque é que esta formulação ou algo similar não é utilizada para criar uma norma autónoma no Código Penal, mas não é isso que nos traz agora aqui. Queria só mesmo dar-vos aqui uma ideia em termos de normas e de enquadramento jurídico, como é que temos o assédio no nosso território. E agora, mesmo quase a terminar, queria falar-vos daquilo que vi relativamente às figuras públicas que vieram a público dizer que tinham sofrido experiências de assédio. Não sei qual foi a perspectiva que vocês tiveram, mas a mim o que me pareceu foi, eu não as caracterizaria nunca como denúncias, mas sim como admissões, uma espécie de confissões, como se estivessem a falar para um amigo ou uma amiga e dissessem sim, eu passei por isso. Não me lembro de nenhuma que tivesse mencionado um nome em particular, haverá razões para tal, obviamente. Eu estou a falar de mulheres que são figuras públicas, que têm acesso ao espaço público e que têm exposição pública devido à sua atividade profissional. E pareceu-me bastante curioso aquilo que, as palavras que elas utilizam, os adjetivos que elas utilizam para caracterizar a situação e que é muito contrastam com os outros depoimentos que vamos vendo do estrangeiro. Elas referem que foi um momento constrangedor, embaraçoso, uma coisa desconfortável. E, por outro lado, estas mesmas mulheres, ou outras mulheres que, também figuras públicas, portanto com estas características, que falam, que dizem que foram assediadas, dizem publicamente, não é? Reforçam a ideia da velha dicotomia entre as mulheres, entre as vítimas, mas em particular entre as mulheres, portanto entre aquelas que são dignas e que se conseguem proteger de um assédio, portanto dizem, é preciso dizer que não e manter a sua dignidade, e as outras, ou então, por exemplo, esta ideia de ser uma mulher vertical, e as outras que não o são, portanto que se aproveitam, no fundo, que se aproveitam de uma situação que é de um homem querer ter interação sexual com elas. Outro aspecto que eu achei muito curioso foi que quase sempre as denúncias, não lhe queria chamar denúncias, mas estes testemunhos vinham plasmados na imprensa de celebridades, e este exemplo que está aqui ao lado não é nenhuma admissão de ter sido passado uma espécie de assédio, esta é uma notícia da Lux com uma descrição de um concerto com o cantor Júlio Iglesias e a cantora Cuca Roseta, e como vêem a descrição dela, da Cuca Roseta, é ele é muito atrevido, agarrava-me e eu pensava como é que vou escapar. Há descrições depois no texto em como ela tenta beijar, etc, e ela a dizer, bem, ele é o senhor, eu não o queria deixar incomodar, eu não o queria estar a ferir a suscetibilidade dele, etc, e como é que a Lux define isto, a Lux define isto como o Júlio Iglesias continua um sedutor. Isto é em 2013 e temos aqui, temos alguns anos a espaçar-nos, não é, do movimento Me Too, e a mim interessava-me também perceber como é que depois, questionar-me, não é, questionar-nos, será que este título era possível hoje? Será? Será que as pessoas viam? Mas viam assim, escreveriam isto desta forma? Mas ao mesmo tempo também nos podemos pensar, bem, mas isto é uma revista de celebridades, não será bem um parte da imprensa de referência, mas vejam como é que um jornal da imprensa de referência, o Diário de Notícias, descreve a mesma situação. Portanto, o Júlio Iglesias quis um momento mais íntimo, beijou e ia acariciando a fadista, que ela parou, etc, não é, e terminam com uma situação dele, não é, gosto muito de mulheres e a fadista recebeu um enorme aplauso e toda a gente se riu imenso. Portanto, esta é a descrição da mesma situação que, na minha perspectiva, não foge assim tanto ao registro anterior. Portanto, estamos a falar em 2013. Como eu já tinha dito no início, eu pensava que ia demorar muito mais tempo, desculpem lá, eu agora estava aflita a pensar que ia demorar, mas ainda bem que tem tempo. Estou mesmo quase a terminar e queria dizer que, ou melhor, queria recordar que as discussões sobre o acede em Portugal não são novas, obviamente, como viram mesmo pela questão que eu falei da reforma do Código de 98. O que me parece que há uma das grandes diferenças é que, enquanto que no fim da década de 90, início de 2000, as discussões eram muito mais restritas, muito mais condicionadas e, portanto, a maioria das pessoas não tinha a oportunidade ou delas de tomar conhecimento ou de se manifestar como hoje em dia têm. Portanto, as pessoas têm a oportunidade de ser muito mais vocais. Eu diria que, mesmo sem o movimento Me Too, isso iria acontecer, diria eu, no sentido em que, a partir do momento em que as pessoas têm acesso à informação, é mais expectável que depois tendo meios de manifestar a sua opinião com as diferentes redes sociais, mas basta pensar, por exemplo, nos blogs muito antes do Facebook, etc., não é? E, portanto, com esta replicação da oportunidade das pessoas se manifestarem, parece-me que a discussão se alargou muito mais e, nesse sentido, isso coloca uma grande pressão em alguns grupos sociais e profissionais. Um dos grupos profissionais que a mim parece que está sob uma grande pressão é o grupo da magistratura e os agentes de justiça em geral, não é? Mas eu diria que a magistratura não está habituada a ser tão escrutinada como tem sido nos últimos anos. Estou a falar da magistratura portuguesa, obviamente, não é? Estamos a falar de uma classe profissional que, cuja lei confere total independência e que essa independência geralmente é entendida de uma forma muito lata e, portanto, não, não, nós não temos registros de há 15, 20 anos de haver uma tensão tão grande e uma pressão tão grande em relação às decisões, ao escrutínio público, não é? Das decisões judiciais. E eu estou a dizer isto porquê? Estou a dizer isto porque se encontrei alguns artigos que aludem a pessoas que representam organizações da magistratura ou magistrados e magistradas individualmente a comentar algumas leis. Geralmente não falavam das pressões, estou-me a lembrar de uma em particular da ex-presidente da Associação Sindical de Juízes que, a propósito de uma decisão judicial, disse, bem, qualquer dia os juízes e as juízes não... Ela não disse juízes e juízes, disse só juízes, mas pronto. Os juízes e as juízes não decidem porque ficam com medo, não é? Ficam com medo desta reação. E, na minha perspectiva, esta frase revela bem o quão novo é isto para a classe e como é que não sabem lidar com isto e como é que não sabem encaixar ou como fazer, não é? Porque, por um lado, querem mostrar que são imunos às pressões, mas, por outro lado, não deixam de as sentir. E, neste sentido, o meu último slide é sobre um artigo de opinião que me pareceu aquele que era mais... que personificava algumas das críticas ao movimento metoo, mas que tinha a originalidade de ser da autoria de uma magistrada. O artigo, atenção, eu já explico o título, ok? O artigo é este aqui em baixo, que saiu no público, é de maio deste ano e, basicamente, portanto, e aluda ao Polanski e a mais quatro casos, se não estou em erro, o de Alan, o Kevin Spacey e o Plácido Domingo. E, sim, eu sintetizei o artigo desta forma. Eu estou a dizer isto, ou seja, eu escolhi este artigo em particular porque eu, pelo menos, não consegui encontrar mais nenhum texto de uma pessoa que se identificasse como magistrada ou magistrada e que comentasse especificamente o metoo. E existe um outro texto que me parece também bastante interessante, do presidente da Associação Sindical, que critica uma juíza, que é a juíza Clara Souto Maior, porque ela se assume feminista publicamente, portanto, e ele vem dizer que isso é impossibilita de fazer um trabalho isento e um bom trabalho enquanto juíza, dando inclusivamente diferentes paralelos, mas ele não fala especificamente do mito. Portanto, embora seja significativo que um representante de uma Associação Sindical de magistrados vem a dizer que na magistratura não há lugar a feminismos e a defesa de igualdade entre homens e mulheres quando a própria Constituição defende isto. Quer dizer, pareceu-me assim um pouco… Mas, bom, não me queria expressar muito. O que eu gostaria de dizer relativamente a este texto é que, muito basicamente, acusa, ou melhor, salienta a questão da não-normatividade, isto é, sintetiza alguns aspectos do mito como sendo um julgamento nas redes sociais, não sendo por isso reconhecido, porque para esta pessoa os tribunais judiciais são o único lugar onde se devem apurar os factos, isso se concretiza a justiça. Alude ainda, mais uma vez, à dicotomia das falsas vítimas, portanto, que basta a palavra das vítimas para que a queixa seja acreditada de imediato e centra-se exclusivamente no impacto nas carreiras dos acusados. Só mesmo para terminar, queria só dizer que este signo que está aqui, o mito ser o sindicato de todas as bruxas, vem num texto da André Barata e da Vera Tavares, mas eles não estão a dizer que o mito é o sindicato, mas sim como visto. Portanto, queria fazer esta… salientar isto porque poderia ser mal entendido. Muito obrigada e deixo-vos com estas pistas para reflexão. para começar. Muito obrigada, Isabel. Passamos então de imediato a Aline, sim? Obrigada. Pronto, só por agradecer pelo convite, não é, ao César, a investigadoras que estão a fazer, tanto esta sessão como o projeto, também que já tive a oportunidade de também conhecer outras, as outras vertentes desta investigação. Olá, meu nome é Aline, eu trabalho no Jornal Público, acho que metade das pessoas que estão aqui a assistir já são pessoas com quem já falei, pronto, para alguns dos trabalhos, incluindo, claro, a Isabel, o Anjo, para ver as questões. Eu trabalho, na realidade, na secção de multimédia, faço podcast no jornal e, portanto, foi através de um podcast chamado Do Gênero que eu comecei então a fazer mais e a ser, portanto, mais convocada a escrever também sobre estes temas. Isto, provavelmente, que vai aparecer a seguir para vocês, portanto, seria para quem nunca tinha ouvido, portanto, o tipo de trabalhos que fiz em que abordei esta questão da violência sexual, do assédio sexual. O tema desta mesa, portanto, é de masculinidade, violência e assédio sexual nos médias, e eu vou falar mais do jornalismo, portanto, não dos médias em geral, mas do jornalismo, do jornalismo, portanto, mais que se faz no, como nós entendemos, no público, e se calhar para começar, portanto, muito rapidamente fazer uma, para começarmos todos no mesmo nível, também perceber, falar também do lugar de onde eu falo, como jornalista, portanto, para quando falamos também do que é que é o nosso trabalho, e a ideia que eu tive para isto era também mostrar o que é que vai na cabeça dos jornalistas quando olham, portanto, depois, ao longo da apresentação, vou entrar mais do que é que está na minha cabeça, não é, mas começar por o que é que é o trabalho, portanto, há pessoas que terão várias ideias sobre o que é que é o jornalismo, para o que é que serve, toda a gente tem uma ideia sobre como é que eu devo fazer o meu trabalho, como é que todos devemos fazer, e é importante que tenham, mas deixo aqui algumas pistas que são, que é um pouco a forma como os jornalistas se constroem e também veem o seu trabalho, portanto, aquela definição que está ali do, a principal função do jornalismo é fornecer aos cidadãos a informação que precisam para serem livres e se auto-governarem, portanto, é de um livro muito basilar, assim, para a geração mais jovem, desde que isto foi publicado, portanto, também perceber que o jornalismo é muito focado no escrutínio de poderes, não é, na forma como o Estado serve os cidadãos e os protege, não é, que responde às necessidades, e também depois, portanto, o tipo de regras que nós temos também é muito focado nisso, nesse, como é que esses crimes podem ser feitos, como é que os poderes são verificados. Portanto, o jornalismo, não é, tem, tem essa, essa, diferentes formas, não é, normalmente dividido na questão dos conteúdos informativos ou fatuais, não é, que são notícias, reportagens, entrevistas, e depois um outro lado que é mais editorial, não é, da opinião, não é, estava a pensar, o observador é um exemplo muito, gosto muito, não é, de, tem uma opinião absolutamente, pronto, conservadora, não é, direita, e depois o trabalho jornalístico deles é muito bom, e eu acho que isso é uma diferença, pronto, em termos de literacia mediática que é interessante construir. Depois, algumas coisas só quando se fala nesta, de qual é o papel do jornalismo para várias coisas também, pronto, a forma como nós o aprendemos e como também se pratica muito, não é, como se vê na redação, partilha algumas coisas como, por exemplo, entretenimento ou linguagens de storytelling, mas não é entretenimento ou publicidade, verdade, não somos meros divulgadores, não é, temos uma missão que é um pouco diferente, também não é a ciência, não é, na academia, sei lá, um artigo científico tem como objetivo a produção de conhecimento, não é, e na verdade uma reportagem não é uma produção de conhecimento, eu tenho que transmitir, não é, comunicar, portanto também não tenho, há determinadas obrigações que são um pouco diferentes, e depois há ali um ponto que até pôs, não sei se nota a cor diferente, não é, que não é ativismo. A Paula e o Ângelo, a primeira vez que eu estive com eles, foi numa mesa que era justamente sobre ativismo e acho que a primeira coisa que eu disse foi que eu não me via como ativista, não é, portanto também perceber que a missão, não é, de um jornalista é um pouco diferente, temos em comum as questões de, sei lá, justiça social, não é, de funcionamento da democracia, mas depois a forma como as pessoas acham, tipo, o que é que estão a fazer quando estão a trabalhar, é muito focado nesta ideologia jornalística, digamos, não é, e depois pronto, aquela questão da objetividade, não é, de, claro, nós somos pessoas, temos, cada um tem a sua forma de olhar para o mundo, portanto também o jornalismo nem sequer, pronto, reconhece-se como sendo uma construção e é, na prática, muito claramente uma construção, portanto o máximo que nós, fazemos, quer dizer, não é o máximo, mas o compromisso que se assume é sempre esta coisa da verificação dos factos e tentar ao máximo aproximar o que nós fazemos, do, pronto, do que seria o que aconteceu, não é, e depois esta questão dos enviesamentos, pronto, que também podemos estar sempre a rever. Depois, pronto, dentro daquela lógica do, o que é que se exige, não é, aos jornalistas ou o que é que, o que é que, o que é que nós aceitamos como as nossas regras, as nossas, quer dizer, não é leis, não é, mas, portanto, o código biotológico, o que eu tenho obrigatoriamente que fazer é sempre relatar os factos com rigor, interpretá-los com a necessidade, sendo que aqui a necessidade, lá está, é tudo muito subjetivo, portanto, se eu for uma, alguém que não, portanto, que não conheceu outras coisas, também vou interpretá-los de outra forma, os factos devem ser comprovados, ouvindo as partes com interesse atendíveis no caso, não é, isto, coloquei aqui este, até a propósito dos casos, por exemplo, de assédio sexual, de violência sexual e de como é que, quando eles são denunciados, quais são os formatos que nós, não é, as regras temos de cumprir para o fazer, a questão da presunção de inocência, não é, que é aquela, às vezes as pessoas ficam incomodadas com o alegado violador, mas é uma, é uma, é uma questão de, 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 pronto, está no, no código e que, principalmente, deve ser seguida, depois a forma como o falamos com as pessoas também, o artigo 9, pronto, que antigamente era o 8, né, que é o mais próximo que nós temos de, de, isto foi revisto, acrescentou-se o género, se não tenho erro na, na última, na última revisão do código, mas, pronto, é, este aqui é o mais próximo que nós temos de algo contra o sexismo, o mais próximo destas questões de, de igualdade, tudo, o resto é bastante vago e, e interpretável, pronto, à vontade. Depois a questão da privacidade dos cidadãos, e depois as condições de serenidade das pessoas envolvidas, pronto, que é a antena parte, então, do, do trabalho. Eu decidi dividir isto em três partes, que, pronto, sempre na perspectiva de qual é a perspectiva dos jornalistas nesta história de como é que nós selecionamos, porque é, porque é que, ou não selecionamos aquelas, escolhemos contar, porém, das histórias, ou não as contar porque não temos os elementos que são escolhidos. Separei em rigor, respeito por responsabilidade, pronto, porque eram três R's, era mais fácil de, de fazer, mas seriam três níveis, não é? O rigor que seria como é que nós, dentro das nossas práticas, fazemos, o respeito de como é que nós lidamos com as pessoas, não é? Nós, normalmente, temos fontes e, por exemplo, quando cobrimos uma, uma, um caso de violência sexual, não são fontes, não é? São, são, quer dizer, todas as pessoas são pessoas, mas são ainda mais pessoas quando, quando estão numa situação de vulnerabilidade, portanto, começando, deixem-me só voltar para as notas para não deixar passar nada do que estava planeado. Portanto, eu tenho aqui uma, 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 uma citação da professora Juana Galego, da Isabel Montanés, que a professora Carla Sequeira está por aí, conhece-a, na verdade é uma citação, não sei se concordo totalmente, mas ela coloca uma, este é de um livreto que elas, que havia da revista Picara, que era, tipo, acreditamos que uma pessoa que se vive ao jornalismo pode e deve ter uma formação e perspetiva de género, mas não necessariamente que ser feminista, não é? Porque é preciso, pelo menos, portanto, eu, na verdade, tem muita pena que as pessoas não sejam todas feministas, quando, quando, mas, mas, de facto, a maioria das vezes que se faz, portanto, estudos sobre, sobre como o jornalismo é praticado, acho que, se pelo menos tivéssemos uma perspetiva de género e tivéssemos, conhecêssemos as desigualdades que, que acontecem e estivéssemos muito mais atentos, já seria um grande avanço no nosso trabalho, não é? A Isabel tinha falado há bocado do caso da Cuca Roseta, não é? De, quer dizer, é isso, não é? De, pelo menos, conseguir enquadrar aquilo, perceber o que é aquilo, já, já, não é? Aquela situação já poderia ser algo, algo, pronto, bastante diferente e melhor, não é? Que melhoraria. Portanto, agora uma coisa, coisas muito simples, não é? Sobre coisas que, que às vezes nós falhamos, mas que, mas que devíamos fazer mais vezes e que estão nas recomendações, não, digamos, do código, mas que, de, de, entidades de referência, não é? Para nós, que é sempre fazer esta questão do, dar contexto às situações e ir falar com pessoas que não sejam a polícia, as vítimas, não é? Os envolvidos diretamente nos casos, para tentar também equilibrar aquelas situações que nós sabemos que têm um, 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 uma condição estrutural com, 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 pronto, com todas essas outras questões que nós já sabemos e conhecemos sobre como é que estas situações se, se desenrolam, não é? Porque ali depois tem aquela parte, não é? De, de, jornalismo é muito ligado ao agora, não é? O que dá a acontecer, às notícias e, 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 pronto, e, na verdade, precisamos também às vezes fazer essa, essa, obrigar-nos e, se calhar, forçar um bocado, quando, pronto, com as fias, não é? De, não, aqui é mesmo preciso parar para, 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 para ir um pouco, um pouco além. Depois a questão de lidar isto, que vou fazer muito, muito rapidamente, mas no, no, na, quando falamos com as fontes, também com, com as pessoas com quem, e, pronto, quando são este tipo de fontes que estão numa situação muito vulnerável, também há algumas, eu não sei se, quer dizer, nem, nem, nem precisam ser obrigações porque são, são, são questões de humanidade, não é? Mas que, que os jornalistas poderiam estar mais preparados para, para compreender os contextos em que as situações acontecem, não é? Por exemplo, de, de uma situação de ansiedade sexual ou de, uma vítima de violação, quer dizer, que, que tem, tem um impacto muito, muito grande e é preciso para tu, compreender também como contar algumas histórias e como, 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 como abordar estas pessoas. Depois aqui, pronto, fiz alguma, coloquei algumas questões, isto para algumas, algumas situações que, 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 que relatei no, no, no jornal, pronto, que já são, isto era a parte em que eu também falava um bocado sobre o que é que mudou com, ou se mudou alguma coisa desde, desde o Me Too, não é, em, 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 em Portugal, mas a, 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 a realidade que eu estava a pensar, por exemplo, esta questão do assédio sexual, lembro-me que foi, isto já foi, em 2019 e, na verdade, foi, era um trabalho que estava a ser feito um bocado aquilo que, que a Isabel também falava sobre os sindicatos, não é? Sobre, era um trabalho enorme sobre assédio moral e depois, pronto, perguntei se não podíamos ter uma, 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 algo sobre assédio sexual também, pronto, e até tínhamos sido contactados depois por uma, por uma, pronto, por esta, esta senhora e, e também um pouco esta coisa de ser um tema que nem sequer está muito, muito presente, não é imediato, ainda não é, ainda mesmo depois de se falar tanto, ainda não há essa, essa, essa integração, ainda as pessoas não fazem a ponte de que isso é uma coisa que é muito, que acontece muito e acontece com as pessoas e não, não, não ligam uma coisa à outra. Deixa-me ver aqui, depois esta, sobre a forma também como contamos as histórias, aqui também entra um pouco na forma como eu também vejo, pronto, este, eu gosto muito da, 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 e, 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 e lia muito, não é, também mesmo os referenciais, não é, deste Art Center, que é um centro, na verdade, que fala sobre jornalismo e trauma, não é, de como é que nós podemos descobrir situações, mas desde, sei lá, pessoas refugiadas, pessoas em exatos naturais, não é, e vítimas de violência sexual, como depois a Isabel também vai falando no estudo dela, que são, parece que é uma coisa à parte, um tipo de trauma à parte, que é desvalorizado de uma forma muito peculiar, como no, no esquema das notícias, não é, portanto, esta, esta acção, depois, como é que nós cobrimos, ou o que é que eu acho que poderá ter impedido, pois, na verdade, será algo que será discutido amanhã, não é, na mesa sobre o mito, se houve um mito português, mas acho que depois várias regras, que como em Portugal nós ainda não entramos, não, na fase, portanto, aqui de falar mais à frente de, de reconhecer que existe uma violência masculina contra mulheres, várias questões do mito depois esbarram e várias denúncias ficam paradas neste tipo de, de questões, não é, de como fazer ou não contraditório, não é, de pessoas que depois não percebem, por exemplo, quando uma vítima, ou sobrevivente, não é, que é uma expressão que também muitas associações preferem, de, de, o discurso não é sempre, a história pode não ser, não é confiável, mas, portanto, pode, não, 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 não ser sempre, sempre pode ser fragmentado ou ter alguma coisa que, que vai ser contraditória, mas isso não significa que está mentir ou que eu não posso confiar naquela, naquela pessoa, não é, é preciso perceber também que há, que há coisas que são diferentes de uma notícia qualquer sobre, sei lá, uma construção, um prédio, alguma coisa assim, não, não, não faço da mesma forma. Depois também esta questão, não é, de desvalorizarmos completamente o impacto que estas coisas têm na vida das pessoas, não é, que é uma, que, pronto, são assuntos diferentes dos outros assuntos do dia-a-dia e que é uma coisa que, que sinto que, pronto, isto estamos a caminhar, não é, dentro das coisas que poderiam ser seguidas, mas que sinto que nem todas as jornalistas, primeiro, não somos treinados muito para, para isto, nem, 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 muitos põem, põem tanto em prática. Depois esta questão, pronto, o, 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 o Tarto Senta fala da questão de, de ser ativista, não é, depois até não sei se, 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 se alguém vai, vai falar, ah, que dá também colocar isso, mas que é uma, é uma, é uma, pronto, há uma fronteira aquilo do jornalismo de causas, não é, se é, se é, se é, que é um, parece um, um palavrão, parece uma doença que ninguém quer ter, mas que, que também, pronto, não, não, não é algo que rejeito, mas, mas também ter essa, essa questão de, de focar em fazer o trabalho e fazer bem o trabalho é cumprir estas, estas regras. E, por fim, a parte que acho que é mais, pronto, interessante, que é sobre a questão da responsabilidade, ou seja, de que forma, então, é que quando faço o meu trabalho também posso pensar no impacto que ele tem, o que é que o jornalismo pode fazer, para além de só ter aquela visão muito pequena, não é, muito focada no agora e nos casos muito específicos e de que forma é que nós também podemos ter, sei lá, um impacto, ser mais construtivos, não é, uma, deixa-me ver o que é que vem a seguir, sim, uma das questões que, 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 que acho que não é muito consensual, mas também não é consensual, quer dizer, não sei se é consensual, acho que não, na sociedade, não é que é ver este tipo de, de violência como algo estrutural, portanto, se é algo que é estrutural, que as vítimas são, nós já sabemos que são desacreditadas, sabemos que o sistema não funciona, portanto, já se torna num, num tema que é de responsabilidade pública, é de responsabilidade política, não é, e que deve ser, pronto, entra perfeitamente na questão do escrutínio e, portanto, também devemos fazer. E depois, depois aqui deixo dois exemplos de coisas que nós podemos fazer para também quebrar todas as questões históricas, não é, que ficam que, os tais mitos que a Isabel falava, não é, ou a questão, por exemplo, das falsas denúncias, que, quer dizer, falou-se muito e aquilo que a Júlia falou depois da história do, do Cristiano Ronaldo, então houve aquele boom, esta, esta notícia do, é de 14 de outubro, portanto, é de duas semanas depois da, da, da denúncia da, da Cátria de Maiorga. E, 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 portanto, só para fazer uma, uma pequena pausa, porque isto também era sobre masculinidades, não é, e eu, pronto, não, não, acho que depois a Paula vai falar sobre, sobre masculinidades diversas e, 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 e positivas também, mas, mas pronto, neste, nesta questão da violência sexual, não é, e da violência contra as mulheres no geral, há um dado que é difícil de fugir e eu também não sei, acho que ainda não está suficientemente interiorizado, e eu tento, é o que a Isabel depois disse, por exemplo, na Justiça, não, não é, não é totalmente reconhecido, entre os jornalistas mais velhos também não, não, não sei até que ponto é que, é assim tão, tão reconhecido que é isso, há, há, é preciso perceber que há um problema de violência masculina contra mulheres, não é, estes são os dados da violência doméstica, portanto, está ali aquela cor de laranja, é homens que agridem, de alguma forma, não é, mulheres e depois é engraçado que a discussão depois vai sempre para, ah, mas os homens também são vítimas de violência doméstica, não é, pois, mas, olha, são vítimas, os pilares maiores, mas são quando são em relações que não são de intimidade, não é, e nós temos que também abordar isso de uma forma mais, mais, mais direta e, pronto, a sociedade não faz isso, o jornalismo também nem sempre, não é, são sempre as mesmas pessoas, mas a violação também é, é, é ainda mais, mais flagrante, não é, ah, o outro era um relatório da, da, da sequência interna, este aqui é o Razi, que é o que, que sai todos os, todos os anos, também, lá está, os arguídos são, há 0.7%, provavelmente houve uma mulher que foi arguída, não é, claro, sabemos, conhecemos também que existem obstáculos imensos para os homens que são, são vítimas, não é, portanto, também não, não, aqui entram, jogam muitas outras coisas, mas, mas estes números são muito, muito claros sobre, sobre esta, esta prevalência, não é, de quem, não, vê-se claramente quem são, quem são, que existe algo predominante, não é, nestas masculinidades, não é, dos homens que serem violentos, portanto, o que é que se pode, se pode fazer, e acho que, 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 pronto, a dificuldade grande, estava a pensar, no contexto do Mitu, é exatamente fazer a ponto, não é, nós vimos, e nos Estados Unidos, e Pespanha também teve uma, teve, tinha acontecido no ano anterior ao Mitu, aquela questão da, da, o caso da manada, não é, de, e foi horrível, e foi muito, acho que galvanizante também do movimento feminista lá, portanto, é muito mais forte do que o português, mas que pôs isto também no, no, na ordem de dia, e, e, e pronto, em Portugal temos uma dificuldade muito grande em, em, em encontrar esta, esta, em ver, nos casos à nossa volta, os que nos chegam à redação, este mesmo tipo de situações, portanto, depois o que eu tinha aqui era também, pronto, questões que eu me coloco, mas que eu acho que muitos colegas não, não se colocam, também não sei se deveria ser, se é algo que devo exigir a todos, não é, que devemos ou não, mas de qual é a minha responsabilidade, por exemplo, em fazer um texto que seja informativo para os bystanders das situações de violência, não é, de que forma é que eu tenho ou não que ajudar a, ou melhor, eu acredito que, que posso e, 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 tenho que fazer isso, mas não, não sei bem como negociar isto com os outros colegas e, e qual é o nível de exigência que, que tem que ter, portanto, como cidadã eu exigiria, mas como colega tem ali uma zona que eu não sei como, como, como gerir, não é, depois também, quando nós escrevemos os textos, a forma como, a Isabel fala disso no, na, sobre a justiça, não é, a, por purificação dos, dos acórgãos, não é, e eu estava a pensar a forma como às vezes também escrevemos notícias sem, sem nos preocuparmos tanto, também são codificadas, não é, de como é que vai ser lido por outras pessoas que têm o mesmo direito de ser informadas, mas que têm um contexto, por exemplo, de vitimação, não é, que já, já, como é que, portanto, como é que podemos também gerir esta, esta, não assumir que todas as pessoas que nos leem são homens brancos, a quem nunca aconteceu nada na vida deles, não é, e de uma idade, e depois, portanto, coisas que podemos fazer, coisas que podemos fazer é ter mais editoriais como este da Ana, da Ana Salopes, não é, que, que, na verdade, resume um bocado e acho que foi, foi a vez que melhor conseguimos mostrar que, quer dizer, que nos falha, nós não conseguimos identificar os casos que nos acontecem e perceber, tipo, aquilo que foi tão louvado no mito, quer dizer, mais ou menos, eu também quero um bocado do resultado da vossa, da vossa análise, mas, quer dizer, de repente acontece exatamente conosco e as pessoas não fazem, pronto, é isso, não desapegam dos seus ídolos para, para, portanto, para seguir aquilo que defendiam, não é, depois, acho que ainda tem mais aqui, e depois, pronto, isto são só algumas ideias, este título, na verdade, foi de uma, foi a primeira vez que falei com Isabel Ventura, em que, em que ela tinha feito uma apresentação em que ela, ela tinha esta, esta ideia, não é, que a sociedade, no fundo, não gosta de vítimas, não, nós não sabemos de idade, são umas chatas, estão sempre, é assim, um pouco essa a representação que se faz, não é, então, são um incómodo, nós só gostamos de pessoas fortes, um bocado também é aquela ideia, não é, de tudo que é masculino, forte, viril e, 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 pronto, e que perdura, é o que, que, que preferimos, e, portanto, as mulheres são, 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 são umas chatas, não é, e, portanto, são algumas coisas que, que, que foi, que tem dificuldade também, isto de, de, isto são, na verdade, indagações como cidadã, até, não é, como feminista, não é, desta questão de, de argumentos que ainda não conseguimos desmontar, não é, ou então que o movimento feminista já desmontou imenso e que a sociedade está super atrasada, esta ideia de que ser vítima não é uma identidade da pessoa, não é, é uma, é uma circunstância, não é, as resistências são logo colocadas como, se calhar ela não foi vítima, não é, depois esta, 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 todos os estereótipos, não é, no caso da Maiorga, não é, dela ser uma, uma, haver uma situação de, potencialmente, um programa, não é, uma garota de programa, e isso já foi, logo, uma questão que colocava em causa o, o consentimento, não é, dela, depois a questão do empoderamento, não é, de qual é a missão ou não que nós temos de, de empoderar pessoas a falar, e estava a pensar, as pessoas cada vez mais falam, e é verdade que tem, tem, tem muita voz, mas eu não, pronto, acho que ainda continuam a não ser ouvidas, continuam a não ser, se calhar, tão respeitadas como, como, como deviam, e, e pronto, e depois estava aquele primeiro ponto, e isso continua muito claro, na forma como, na verdade, o poder, não é, o sistema, nós não temos dados, não temos reconhecimento, a lei não muda, continuamos a ter discussões que não têm uma perspectiva, quer dizer, vão tendo, mas, mas, se eu for falar com alguém que não seja da Secretaria de Estado da Igualdade, ou da SIG, não há isso. Já ultrapassámos, podias concluir. Pois bem, sim, já, e é isto, já está concluído, depois, pronto, depois eu vi o painel, acho que isto vai ser inútil, mas neste link tem, pronto, as referências que eu tinha dado dos guias, dos guiões, e depois algumas coisas sobre, sobre jornalismo e perspectiva de género, pronto, obrigada. Obrigada, obrigada, Aline. Então, passamos já para o Ângelo, está bem, passo já ao Ângelo, sim? Então, boa tarde, o meu nome é Ângelo Fernandes, antes de mais, quero agradecer à organização pelo convite. Eu vou começar com a nossa pergunta, digamos, da praxe, desculpem, a que é, se, é um convite à reflexão só, ou seja, se o vosso filho, irmão, amigo, marido, pai ou colega vos dissesse que foi abusado sexualmente, se saberiam o que lhe dizer. Esta é uma pergunta que nós fazemos sempre no início das nossas apresentações, só para fazer um convite à reflexão, ou seja, à imagem e ao conceito que nós temos internamente de vítima, e se essa ideia vai contra a possibilidade de um homem poder partilhar connosco que foi vítima de violência sexual, e se de alguma forma essa partilha pode, ou seja, se pode afetar a forma como nós reagimos e recebemos a partilha vinda de um homem sobrevivente. Antes de começar, eu gosto de só fazer alguns pressupostos, só para termos aqui, digamos, arrumar a casa em termos da nossa posição, ou seja, nós quando falamos de violência sexual não falamos de sexo, falamos de crime, portanto não estamos a falar de uma experiência que faz parte do desenvolvimento humano ou de descobertas sexuais, estamos a falar de crime, a responsabilidade é sempre do abusador, nunca da vítima, falamos de uma violação grave dos direitos humanos e também de uma experiência traumática que pode ter consequências devastadoras na vida da vítima. A quebrar o silêncio, só para explicar, eu fiz aqui, estruturei esta apresentação em duas partes, uma primeira parte só, uma pequena viagem sobre a quebrar o silêncio, para depois explicar um pouquinho a nossa análise e posição sobre a questão do mito. Portanto, a quebrar o silêncio é a primeira e única resposta portuguesa, depois especializada por homens e rapazes sobreviventes de violência sexual, os serviços são gratuitos, anónimos e confidenciais e além de toda esta parte do apoio também trabalhamos muito para a questão da sensibilização, informação e formação de profissionais de outras áreas que possam ter contato com sobreviventes, nomeadamente na área da saúde. Nos três primeiros anos, 251 homens e rapazes sobreviventes procuraram o nosso apoio, esses dados são desde janeiro de 2017, dezembro de 2019, portanto os dados de 2020 ainda não vamos divulgar brevemente, mas nos primeiros meses registramos um aumento de 20%. Temos uma média de 17 acompanhamentos regulares, portanto em apoio psicológico, e como dizia no primeiro semestre deste ano, registramos 20% de aumento face a 2019. Aqui só para fazer uma pequena viagem, para colocarmos a questão da violência sexual contra os homens, sabemos que 1 em cada 6 homens é vítima de alguma forma de violência sexual antes dos 18 anos, face ao universo das mulheres que é 1 em cada 3, no entanto apenas 16% destes homens considera que foi vítima de violência sexual, portanto aqui a questão da identificação e de ter conhecimento para fazer essa identificação, ainda nos falta uma longa caminhada que na área das mulheres já começou a ser feita há mais tempo. A porcentagem dos casos denunciados ronda os 3,9%, portanto é uma denúncia, digamos, residual, e a maior parte dos casos quando são denunciados nem é a própria vítima que faz, portanto é no campo de infância, normalmente é alguém ou da família que teve acesso a esse caso. Na maioria dos casos os abdodores são conhecidos da criança e da vítima, portanto aquela ideia que são estranhos, ainda temos muito para desmistificar, mas ainda continua a ser uma grande crença, e muitas vezes os casos de violência sexual contra homens e rapazes são mal diagnosticados, muitos passam mesmo despercebidos e nem sempre são vistos como crime. Em média, um homem que tenha sido vitimado na infância demora cerca de 20 a 30 anos até procurar apoio. Na nossa realidade, aqui na Cabral Silêncio, vai muito ao encontro aquilo que a literatura também diz, portanto não há assim nenhum caso que nós consideremos que fuja as nossas estatísticas. Portanto, na maioria dos casos, mesmo a grande maioria dos homens que nos procuram é a primeira vez que procura apoio, é a primeira vez que estão a partilhar com alguém essa sua experiência, a sua história de violência sexual, demoram entre cerca de 20 a 30 anos, sempre que temos casos que demoram cerca de 50, 60 e até 70 anos. Temos, por curiosidade, temos agora registrado cada vez mais a procura de jovens sobreviventes na casa dos 20 anos, portanto é bom para nós saber que a mensagem está a chegar a mais homens. Muitas vezes estão em estado de rotura ou mesmo em crise, mas muitas vezes também estão em diferentes fases de preparação, que depois não quero-me avogar isso, porque não há apresentação sobre o que nós fazemos. Pronto, e vamos agora aqui à questão do convite, que reflete um pouquinho sobre esta questão dos mídias e a violência sexual na era do mito. Quando a Júlia nos convidou, comecei a pensar nesta questão, porque já não era a primeira vez que falámos, até inclusive sobre alguns casos, nomeadamente da Catherine Maiorga e a denúncia sobre o Ronaldo, e a minha questão foi logo se houve realmente um caso, se houve um mito cá em Portugal. Esse cara é mais para amanhã, mas a questão é que da análise que nós fizemos, ou seja, nós não somos especialistas, não é isso, mas da análise que nós fizemos, parece que de todo não houve, digamos assim, um boom de casos, ou pelo menos uma realidade em Portugal, que pudéssemos dizer que o mito passou por Portugal com casos a acontecer em Portugal. Ou seja, da nossa parte, o que nós percebemos foi que as notícias e os artigos nacionais acompanhavam os casos e as denúncias, principalmente contra a Harvey Weinstein, ou seja, aconteceu, e não aqui que alguém em Portugal dissesse X homem, tentou usar de mim, ou se de homem, ou algo parecido, não é? Portanto, houve muito, havia blogs, havia jornais, havia todos, a mídia fazia muito aqui a reprodução das notícias que vinham, nomeadamente, dos Estados Unidos. O que nós sentimos é que era um contexto social que estava ruidoso, com muita dispersão de opiniões, não é? Muitas a criticar as vítimas, nomeadamente as mulheres, porque agora procuram fama, porque querem dinheiro, procuram sucesso, toda esta ideia, não é? E que se tornou, de certa forma, muito ruidoso e com impacto nos homens que procuravam o nosso serviço, mas já vou falar disso. Em termos de dimensão nacional, o que eu senti e que nós procurámos também, eu lembro na altura, eu identifiquei três nomes só que falassem de experiências e, como a Isabel disse, não eram denúncias propriamente ditas, ou seja, neste discurso não houve propriamente uma denúncia contra alguém, havia simplesmente a referência de terem passado por situações de assédio e de discriminação, nomeadamente a Catarina Furtado, a Olivia Ortiz e a Cristina Ferreira. Foram as três mulheres da pesquisa que eu também recentemente voltei a fazer, só para me certificar, e que fui identificando. Portanto, a Catarina Furtado penso que foi a primeira mulher, se estiver errado podem-me dizer, eu simplesmente só queria falar aqui um pouquinho, que, como a Isabel disse, não houve nenhuma denúncia específica, foi só mais uma partilha, ou mais quase um alerta de que Portugal também está no mapa, ou seja, que Portugal não é um paraíso nesse sentido, em que estes casos não acontecem. Querei mais que foi nesse sentido mais de sensibilização e de consciencialização. Depois temos ali, eu coloquei o nome da Clara de Sousa arriscado, só porque não foi uma partilha como estas que houve, mas sim porque a Clara de Sousa teve um artigo, teve uma voz um pouco que vai ao encontro do que a Catarina de Neve também fez em França, e que dizia coisas como, já passei por casos de assédio muito engraçados, ou situações de assédio, brincadeira, e associava o assédio, o piropo e a importunação como sedução e como brincadeiras, não é? E estas vozes, para nós, para mim, são também importantes, porque vem aqui, outra vez, solidificar já uma série de crenças, não é? Como piropo, como vimos no caso da Cuca Roseta, não é? Portanto, o Julio Iglesias era um garanhão, ou um homem muito romântico, ou gosta muito de mulheres, e que então, se calhar, devemos separar aqueles comportamentos e normalizá-los. Eu não incluí aqui o caso da Catarina Mayorga, porque não aconteceu em Portugal, não é? Ela não é portuguesa, e apesar de o alegado, o violador, o Ronaldo, ser português e ser aqui uma mascote, não é? Ou um ícone em Portugal. Desculpem, está aqui um problema no cutuco, consegui passar para o site seguinte. Ok. O que é que nós sentimos que, enquanto consequências do Me Too, no nosso apoio e nos homens que nos procuram, esta exposição mediática foi, doutor, um grande desencadeador. Ou seja, apesar da maioria dos casos serem denúncias feitas por mulheres, não é? Tevemos alguns homens que recém que falaram também, como o Terry Cruz, foi um dos homens, mas houve mais, mas no meio foram casos residuais também. Apesar da exposição ser focada nas mulheres, foram desencadeadores nos homens, porque falava-se das situações, falavam-se dos casos, falava-se do tema, e o fato de falar disto acaba por ser desencadeador para muitos homens de situações até de crise. E o que nós sentimos foi que depois, não só nos mídia, mas naquilo tudo que agora, nas consequências, digamos, dos comentários das redes sociais, das conversas de café, que já não são bem conversas de café, ou seja, são conversas nas redes sociais que estão sempre presentes, vimos que havia um reforço aqui do victim blaming e victim shaming, ou seja, lá novamente a cair em cima das vítimas, não é? Em termos de responsabilizá-las pelo abuso, porque é que ela foi para o quarto, porque é que ela subiu as escadas, porque é que ela depois de, supostamente, ter sido violada, ainda foi com o Ronaldo para, por exemplo, para a discoteca, é de coisas assim, uma mulher que sabe que vai para um hotel com o homem, já sabe o que é que vai à espera. Portanto, havia todo este discurso de responsabilização. E isso é o que nós achamos que também é um bocado o legado destas histórias para os homens, porque muitos homens, até nos grupos de ajuda mútua, nos diziam se as mulheres subredentes são tratadas desta forma, que hipóteses, ou o que é que podemos esperar de nós, se um dia eu pensar em denunciar a minha história, ou partilhar a minha história, não é? Se, portanto, muitos homens olham para os casos das mulheres e veem a forma como elas estão a ser tratadas nas notícias e também nos comentários, como um reforço para ficarem calados, para ficarem novamente em silêncio. No fundo, é aqui um contributo para a manutenção do silêncio dos homens. Portanto, nós, como a Isabel dizia há pouco naquela citação, a sociedade odeia as vítimas e... Desculpe, estava o telefone de cor. A sociedade tem um... Nós temos um ambiente hostil à partilha das histórias de abuso e foi o que nós sentimos, foi que houve aqui uma promoção e uma manutenção do silêncio. Muitas vezes estas histórias vinham para os grupos de apoio e para o apoio que os homens tinham, porque não havia forma sequer de desligar, ou seja, houve tanto artigo, tanto notícias sobre o MeToo que era muito difícil para os homens sentirem que tinham, que tinham, digamos, um contexto seguro em que pudessem, se calhar, pensar em estar ali, digamos, à parte. Portanto, havia sempre esta notícia e depois, naturalmente, mesmo nos grupos de apoio, alguém surgia, viram aquela notícia. Portanto, era muito comum. Reflexões. Há pouco falávamos disto, não é? Terá-se havido um minto em Portugal, fica à dúvida. Eu diria que não, gostava que ainda pudesse vir a haver, mas não creio. E uma das questões que eu acho que aconteceu foi que cria-se um espaço para refletir e um espaço de debate público para refletirmos sobre estas questões. Sim, é verdade. Se calhar ajudou-se para a literacia, se calhar ajudou-se a trazer mais vocabulário para as pessoas de uma forma geral, mas eu tenho dúvidas do tipo de debate que houve. Ou seja, foi muitas vezes um debate, acho que foi minado de ataques, muitas vezes com artigos de opinião, incidir sobre as vítimas e não numa tentativa de se calhar... Eu acho que houve uma oportunidade perdida para educar e formar. Eu acho que estes momentos são muito importantes, são oportunidades únicas, mas eu queria de alguma forma perder-se uma oportunidade que se pudesse dizer, sim, a partir de agora ficou claro que o piropo não é de todo um, sei lá, um elogio. E acho que ficámos assim um pouquinho perdidos e acho que se cria muito ruído. Esta é a minha leitura. E o impacto na vida dos sobreviventes e também dos sobreviventes, ou seja, nós temos já contato com os sobreviventes, violência sexual e que realmente nos dizem que isto abala a sua vida, não é? Muitas vezes pode ser desencadeador, pode contribuir para a revitimização também. Por último, e isto é mesmo a acabar, algumas recomendações da nossa parte é que realmente haja uma formação de jornalistas e profissionais da comunicação social que incida sobre estas matérias, sobre violência sexual, sobre assédio, para que depois na escrita tenham ferramentas para poder informar de uma forma mais correta, não é? Nós este ano, bem, tiramos a Covid, atropelou imensos os nossos planos, nós temos um dia com recomendações para a comunicação social de como escrever ativos sobre violência sexual, devia ter sido publicado já, está um pouco agora pendente, mas vamos publicar em breve. A Aline é uma das jornalistas que colaborou connosco também, mas que infelizmente por causa agora do panorama pandémico não conseguimos fazê-lo, mas que está em breve. E uma das recomendações que nós fazemos, e que fazemos várias vezes, já não é novo dizermos isto, é que as notícias têm que ser noticiadas, estes textos, de forma contextualizada. Ou seja, muitas vezes cria-se a ideia que foi o caso, por exemplo, da Catherine Maiorga, o caso, sei lá, da atriz ABC, no caso do Mitu, mas que não se dá o contexto em que circunstâncias aconteceu, o que é que há em comum entre o Arvin Weinstein e o Roman Polanski, ou o Woody Allen, por aí fora. Portanto, acho que é muito importante haver esta contextualização das notícias, e lembro-me que no ano passado conversávamos isto, portanto, lembro-me com a Aline também, que era quando houve a explosão, quando houve muitas notícias de casos de violência doméstica e de femicídios em Portugal, houve uma iniciativa, creio que foi da Secretaria do Estado, e que resultou na inclusão de um rodapé nas notícias relativas a VD, que indicavam os contactos das associações que apoiam as vítimas. Este rodapé, que é uma coisa automática, esteve presente no início e depois caiu em desuso, já não é, ninguém usa, e é uma questão muito simples de incluir nas notícias, que também ajudava bastante. Portanto, depois, fora da comunicação social, creio que continua a ser super importante, sensibilizar e informá-lo sobre a violência sexualizada, desconstruir os valores tradicionais, da masculinidade especialmente, mas também da feminilidade em certos casos, mas da masculinidade, e desexualizar a violência sexual, para que depois também não contribua para os tais mitos que observamos nas notícias. Eu lembro-me de uma notícia que li há uns anos sobre um bispo que tinha violado uma catequista, e a notícia era escrita como um romance de cordel. O primeiro beijo entre ambos ocorreu quando ela tinha 11 anos, ela engravidou, e tudo numa perspectiva da vítima, e portanto, não houve beijo nenhum, ela não engravidou, ele, o bispo, violou uma menor, e como consequência dessa violação, houve uma gravidez. É tudo aqui uma colocação, ou seja, aqui, a forma como é construída, retira todo o peso da violência sexual, o peso da responsabilidade de este violador, e parece quase uma história quase romântica, que se possa eventualmente contar num futuro. Portanto, não faz sentido, daí nós reforçamos a necessidade de formação. Da minha parte, acabou. Tenho aqui os nossos contactos, eventualmente, se precisarem de alguma informação extra, e eu penso que não ultrapassei o meu tempo, portanto, quero agradecer novamente pelo convite, qualquer questão que tenham, estou a disponível para responder. Obrigado. Muito obrigada, Ângelo. Então, passamos já à Paula. Sim, Paula. Então, antes de mais, olá a todas as pessoas presentes, muito obrigada pelo convite, muito obrigada a toda a vossa equipa, é um prazer estar neste painel, com estes convidados e convidados que me são tão próximos, e que já não vi há tanto tempo, espero que em breve possamos estar no mundo real e não no virtual. Então, vamos aqui. A minha apresentação. Eu parto num princípio que é o mito surge como uma consequência deste machismo estrutural em que todos nós vivemos. E a imprensa, eu vou-me focar muito na imprensa, dentro dos midens, no setor da imprensa, não é exceção. Eu vou falar na imprensa, porque eu escrevo artigos de opinião, neste momento, mas trabalhei durante 10 anos em redações. Deixei de trabalhar em redações há quase 6 anos, e eu acho que o facto de ter saído das redações fez-me ter uma postura muito menos defensiva, muito mais crítica, em relação àquilo que acontece dentro das redações. Porque eu acho que, além de saber isto de Códice Salteado, mas trabalhar numa redação é algo de louco, e muitas vezes não há espaço nem para a discussão dos temas, não há tempo para a reflexão, portanto, é como estar dentro de um tornado e ter que conseguir escrever dentro de um tornado, e muitas vezes o resultado também é influenciado por isso. Portanto, eu provavelmente, enquanto estava nas redações, era muito mais defensiva e protetora do trabalho jornalístico, enquanto eterna defensora da profissão, tendo saído, consegui ter uma visão um bocadinho, também mais isenta, que é uma das grandes regras do jornalismo. Portanto, a minha apresentação vai ser um bocadinho focada no se existe ou não este machismo estrutural que depois tem como consequência uma má cobertura de tudo o que envolve a violência sexual, porque estas coisas estão todas interligadas, mas não vou falar apenas dos casos de violência sexual, vou tentar fazer assim um espectro mais geral sobre a forma machista como muitas vezes as notícias são dadas. Mas antes de mais, quero começar por falar no machismo na própria da profissão. É indagável que o machismo e o sexismo estão presentes na profissão. Basta pensarmos, por exemplo, na predominância de mão de obra feminina que existe nas redações e depois, quando olhamos para os cargos de chefia, a larga maioria de editores e diretores são do sexo masculino. Portanto, estes cargos de desfio são ocupados por homens. A condescendência também existe. Há muitas vezes um paternalismo, principalmente quando se é mulher a escrever, quando se é jovem a escrever, mulher e jovem às vezes é assim uma combinação quase bombástica. Na atribuição de determinados trabalhos em cenários de reportagem há uns que são mais considerados para mulheres e outros que são mais considerados para homens. Mesmo as temáticas que se trabalham, não é o acaso, por exemplo, o jornalismo de desporto é totalmente masculinizado, embora haja muitas mulheres que percebem imenso desporto, têm muita dificuldade em lá chegar. É também negável que, por exemplo, a imagem e os atributos estéticos das mulheres ainda contam quando se é jornalista e que também há, por exemplo, um certo escrutínio e sexualização das mulheres dentro das redações. Eu posso dar-vos um exemplo muito prático. Lembro-me de uma vez uma secretária de redação de ter vindo comigo assim, um bocadinho envergonhada até em ter pedido para avisar uma colega que a direção não aprovava as minissaias que ela usava e que isso podia distrair de certa forma os colegas. Portanto, há este escrutínio até à aparência, isto dentro do setor da imprensa escrita, porque o escrutínio da aparência em jornalismo no televisão é mais do que conhecido e basta percebermos que os atributos estéticos das jornalistas estão sempre na linha da frente, principalmente quando se fala nos mulheres, nos homens, não tantos. E depois, também é inegável que há mais perigos para as mulheres no terreno. Lembro-me do caso da jornalista americana que foi violada no CAI, por exemplo, ou da jornalista sueca que foi morta por aquele inventor dinamarquês. Portanto, estamos a falar da realidade dos países nórdicos quando pensamos à primavera árabe é normal, uma mulher loira foi violada, esta normalização que fazemos da mulher naquele cenário, mas quando pensamos nos países nórdicos é uma coisa muito improvável e acontece, portanto, a minha aconteceu muitas vezes enquanto jornalista a sentir-me bastante desconfortável com os olhares que alguns entrevistados faziam, ou era para as minhas pernas, ou era para o meu decote e é uma coisa que as mulheres no jornalismo têm em conta, muitas vezes preparam-se para o tipo de cenário onde vão, tendo em vista a sua proteção, a sua, imaginamos, uma mulher em cenário de guerra tem de pensar muitas vezes se vai ser violada ou não, não é? Vai fazer com a abertura deste jornalismo. Mas não é preciso então nós, basta pensar no jornalismo de televisão e é por isso que vos pedi aqui esta imagem que uma mulher ser assediada em direto ser apalpada é considerado quase normal se virmos a quantidade de vídeos destes de direitos de mulheres a serem apalpadas que existem no YouTube em tom esposo e as pessoas olham para isto e rir se acham piada mas não se acer apalpada isto não tem absolutamente piada nenhuma e é um sinal grave das dificuldades que as mulheres no jornalismo enfrentam para exercer a sua profissão. Agora eu vou-me focar muito mais e o conteúdo não é? Há machismo nos conteúdos partilhados pelas mídias há enviesamento de informação por mais que se devam reger por uma total isenção há imprensa que estimula a masculinidade tóxica há muitas coisas que têm mudado até porque os tempos assim o exigem e acima de tudo o escrutínio e a crítica dos próprios leitores e esta quase denúncia dos leitores nas redes sociais quando alguma coisa não está bem escrita quando alguma coisa tem uma mensagem enviesada fez com que provavelmente nas redações existam um maior cuidado como por muitas vezes é um cuidado natural ou seja é uma atenção que é intrínseca na construção das notícias ou na realidade é uma postura já mais defensiva temos este cuidado para não sermos criticados eu questiono-me muitas vezes sobre isso mas pronto não vos vou amassar muito eu acho que não há nada para mudar-vos uma série de casos eu podia estar aqui a mostrar casos o resto da tarde porque faço muita recolha desta informação cada vez que vejo alguma notícia que me parece discriminatória mas vou-vos mostrar casos sobre temas bastante distintos para isto não se tornar super amassador portanto vou tentar fazer uma análise não só sobre o que se escreve mas também a forma como se escreve os conteúdos que são escolhidos e a forma como eles são escritos e o impacto subentendido muitas vezes isto pode transmitir aos leitores pronto estando eu a escrever para o Expresso vou começar precisamente por um exemplo do Expresso com uma forma também de isenção este foi um dos casos que este é recente não é uma entrevista a Marta comigo feita por uma mulher que eu odeio o discurso penalizador das mulheres quando são quando são machistas acho que não devem ser duplamente culpadas por serem mulheres mas também revela que pronto é uma justiça que é mulher e não tem bem a consciência de que esta é uma pergunta altamente sexista que é se fazer a uma mulher se fosse um ministro será que numa grande entrevista principalmente num dos cenários mais complicados que a pasta da saúde já deve ter enfrentado até hoje em Portugal faria esta pergunta como é que se gera a rotina em casa se cozinha até a forma como se diz que o apoio do marido é dispensado das tarefas domésticas o apoio é a ajuda do marido portanto isto deixa claro que aquilo era uma tarefa dela e o marido está a ajudar nas tarefas domésticas fica aqui muito vincado esta aura este vínculo que a imagem feminina tem e tudo o que é a gestão da casa da família da vida doméstica não sei eu acho que havia perguntas muito mais interessantes e pertinentes a fazer a uma ministra da saúde neste momento do que perguntar-lhe se ela limpa ou não a casa em tempos de Covid depois a questão da maternidade também é muito comum ou seja eu sei que o nascimento dos filhos políticos não são notícia só no feminino eu dou aqui o caso de Jacinda Ardern porque ela foi altamente escrutinada quando engravidou por estar neste cargo o que eu acho que importa salientado é que por exemplo imaginemos o caso do Blair do Cameron ou até agora do Boris Johnson que também tiveram filhos a forma como as notícias são construídas são bastante diferentes no caso das mulheres que estão em cargos de liderança se engravidam se nascem um bebê a sua capacidade para o cargo é muitas vezes questionada no caso dos homens não a notícia é construída numa forma quase de prestígio porque a figura do pai de família que teve um filho e é bonito ninguém questiona se ele vai passar noites sem dormir e se vai ter cabeça para girar a pasta que tem para girar no dia a seguir no caso das mulheres este questionamento é constantemente é constantemente feito eu até percebo que no caso das mulheres ainda possa ainda possa ser notícia porque ainda há muitas dificuldades que as mulheres encontram no que toca à maternidade e à carreira mas ao fazê-lo tornando estes temas numa notícia mediática não estamos também a reforçar a discriminação inerente a estas questões lá está os homens podem ter a licença parental os homens também são ruizadores portanto isto não é uma questão quando falamos de homens no caso das mulheres e principalmente das mulheres na política esta é uma questão que aparece muito nas notícias outra coisa que me inquieta muito na imprensa é este escrutínio pela aparência das mulheres principalmente aquelas que se movem na esfera política por exemplo a Angela Merkel quase todos os anos cada vez que vai de férias saem notícias sobre o fato dela repetir há décadas a sua roupa informal como se isto fosse notícia a senhora veste a quantidade de casacos da mesma cor que a senhora tem este caso da deputada Isabel Moreira para mim também é muito sintomático não sei como é que uma foto da Reuters se transforma em notícia para ela estar a pintar as unhas e eu acho que o pintar as unhas que até subjetivamente nos remete para alguma futilidade ligada à beleza à busca da beleza que as mulheres têm não é o caso há muitos deputados que por exemplo estão a jogar no telemóvel no parlamento há fotos disso e isso não dá notícia alguns até às vezes passam pelas brasas inclusive e eu pelo menos não me recordo de ver muitas notícias disso agora uma deputada a pintar as unhas já faz notícia do jornal depois a questão da beleza usada como notícia em detrimento das capacidades profissionais das mulheres é muito comum principalmente no jornalismo desportivo estas as fotogalerias com as futebolistas mais sexys as mulheres das olimpíadas são muito muito comuns eu lembro-me ainda em relação de serem precisas por exemplo cada vez que era preciso aumentar as audiências se não havia qualquer não seria-se fazer uma fotogaleria de gajas e era estar à expressão não é uma fotogaleria com gajas porquê? porque parte-se do princípio que o leitor vai clicar portanto e parte-se do princípio que o consumo da imagem da mulher principalmente uma imagem que remeta quase para uma erotização da mulher mesmo que seja uma desportista que vai atrair leitores e isto continua a ser feito em miúdo por muitos jornais eu ponho aqui obviamente jornais de referência portais porque às vezes há um bocadinho esta tendência de acharmos isto só acontece em jornais como o Correio do Amanhã sensacionalistas e não isto acontece em jornais também como o Expresso portanto também é preciso deixar cair um bocadinho esse mito em torno dos jornais serem de referência ou não depois a questão dos estereótipos de beleza eu gosto de dar este exemplo porque acho que é um péssimo exemplo esta é é a notícia sobre um trabalho de uma fotógrafa que andou pelo mundo em mais de 60 países a fotografar mulheres bonitas que tinha como objetivo mostrar que existe beleza em todas as mulheres se nos despirmos de todos os estereótipos que a sociedade nos impõe e a visão escolhe esta imagem da esquerda da mulher loira jovem de olhos azuis para abrir para abrir a notícia e só depois é que a fotogaleria começa e eu pergunto-me se isto é ao acaso ou não não há um reforço ou seja e quase desvirtua-se a essência do trabalho que está a ser noticiado recorrendo precisamente àquilo que é o estereótipo que nos entra pelos olhos todos os dias nos mais variados formatos portanto podiam ter usado esta senhora deliciosa da direita que é linda e é uma foto maravilhosa cheia de cor mas na realidade achou-se que provavelmente se conseguia conquistar mais leitores se se usasse a mulher com a estética estereotipada da esquerda e com isto desvirtua-se o objetivo do trabalho noticiado depois mesmo nas revistas femininas esta desconstrução dos estereótipos não acontece eu vi por exemplo este exemplo da Ative muito recente isto foi há duas ou três edições deixou-me um bocadinho perplexa até porque o conteúdo da entrevista do tema de capa até se centrava bastante nas dificuldades da gravidez e do corpo-parto nas questões das pressões que recaem sobre as mulheres sobre a recuperação do corpo a interimento muitas vezes do seu estado emocional e mental e depois optam por esta capa em que se usa não só uma imagem totalmente tratada digitalmente como usam uma seminudez que para mim eu diria que é absurda ninguém anda a cavalo de biquíni ninguém anda com botas a cowboy e biquíni na vida real portanto mais uma vez desvirtua-se aquilo que depois fica até o conteúdo dentro da publicação e que é um conteúdo que tem de ser falado porque esta eterna romantização do que é a gravidez do corpo-parto finalmente começa a ser tratada pelas revistas pela imprensa no geral com alguma seriedade mas depois estraga-se tudo ao fazer uma capa que vai totalmente contra a mensagem que é passada dentro da revista este exemplo também me parece bastante curioso que isto é uma revista que é consumida maioritariamente por leitoras do sexo feminino quem faz esta revista tem essa noção e ao fazerem uma manchete destas basicamente o que se passa é que as mulheres de sucesso só têm sucesso porque têm homens por trás portanto mais uma vez nos prezamos as capacidades o mérito e o sucesso no feminino portanto seja aqui a Women's House também com a questão dos emagrecimentos para a capa e de usar uma imagem estereotipada que é totalmente irreal não tem uma única mancha portanto vendemos sempre uma ideia às leitoras do sexo feminino que é isto que devem desejar para as suas vidas que devem inspirar para as suas realidades pessoais e caso sejam bem sucedidas são os homens que estão por trás que nos garantem esse sucesso mas pronto obviamente que isto não é exclusivo às revistas femininas no caso das revistas femininas masculinas neste caso também reforçam muitas vezes estes estereótipos sobre o que é que um homem como deve ser deve ser e a virilidade continua a ser pesada pela quantidade de músculos nos abdominais independente de ser um chefe ser-se um deputado ser-se um ator ser-se um modelo há aqui uma exacerbação da força física do sucesso profissional se olharmos aqui para os temas que são discutidos têm tudo muito a ver com a forma física tem muito a ver com como ter sucesso de carreira que é uma coisa que muitas vezes por exemplo as revistas femininas não abordam para os homens isto é um eixo das suas existências e a questão do sexo da performance sexual leve-a para a cama este sábado havia imensas dizes do como conquistar uma mulher os truques para fazê-la de ligar na cama este tipo de coisas portanto lá está sucesso liderança performance sexual a arte do engato obviamente isto sempre como visões heteronormativas são sempre os eixos centrais que se passam aos homens portanto também não me admira que que a sexualização feminina seja usada como como forma de descompressão em jornais com audiência maioritariamente masculina isto é muito comum nos desportivos quase todos os desportivos têm estas secções as chamadas as secções de descompressão artigos de descompressão e que recorrem acima de tudo à nudez aos corpos estereotipados deixando claro que é isto que os homens também devem procurar e devem ter como objeto de prazer e fantasia quando andam em sites de notícias outra das coisas que eu acho que vale a pena refletir é que nestas fotogalerias não só se usa e abusa do corpo feminino como se desumaniza as mulheres frequentemente estas mulheres raramente têm um nome são homeninas do tempo são a namorada de alguém a mulher de alguém e muitas vezes têm críticas subentendidas à sua edona idade principalmente na vida pessoal como para determinar uma relação esta aqui é o caso da esposa ou das mulheres ou das namoradas do Scottie Piper não sei muito bem portanto fica sempre aqui subentendido que se deixou um craque do desporto provavelmente não é não é grande espingarda enquanto mulher mas é mas é curioso que nunca se trata estas mulheres por quem elas são e a única coisa que serve de gatilho à sua presença num site noticioso é o seu corpo e mais nenhum aspecto da sua vida deixa eu só aqui passar ok passando aqui um bocadinho para mais para a parte da violência sexual acho que olhando um bocadinho para este mindset que há sobre o que é que os homens procuram e a visão machista com que muitas vezes são escritas as notícias na nossa imprensa também não é de estranhar que quando se noticiam casos que envolvem violência sexual haja tantas vezes uma uma banalização e desvalorização da violência eu por exemplo ainda há seis anos eu não sei se há tanto tempo das relações mas eu lembro que me diziam muitas vezes que os números sobre a violência sexual em Portugal ou por exemplo também sobre a violência doméstica não eram notícia que ninguém queria ler muitas vezes me perguntavam mas quem é que quer ler isso porque é que isto ainda é notícia a não ser que fosse um caso escabroso de alguém que aparecia esquartejada uma morte cheia de sangue e digna de filme de Hollywood senão não seria notícia era só um número e o facto de existirem dezenas de mulheres nestas condições era não era não era motivo para para notícia portanto a banalização da violência sexual continua a existir e acho que o movimento metu veio mudar muita coisa e provavelmente exigir aqui uma reflexão que antes não haviam mas eu faço aqui uma ressalva e isto é a minha opinião pessoal conhecendo a dinâmica das relações de várias relações eu acho que acreditivamente que muitos jornais e revistas só começaram a escrever sobre o tema porque envolvia e envolve celebridades e isso significa audiências fáceis eu acredito que se calhar se isto do mito não tivesse envolvido atores de Hollywood cantores etc muito provavelmente os jornalistas não só quando digo jornalistas digo os jornais porque os jornalistas muitas vezes estão dependentes também das ordens dos editores não nos podemos esquecer disso não teriam escrito tanta coisa sobre sobre este tema e muitas vezes demos tanta coisa mas se espremermos são muitas vezes só notícias pequeninas não são notícias de fundo não é só porque sabem que vai gerar cliques se eu escrever sobre um ator famoso obviamente que as pessoas vão ter curiosidade porque o leitor gosta do macabro o leitor gosta da faca na liga então não consigo acreditar que haja uma consciência estrutural para a importância da análise jornalística destes temas mas muito reforço que é a minha opinião pessoal e depois eu gosto eu olho muitas vezes para este exemplo da lei sobre a importunação sexual que acho que é um um caso como os jornais continuaram a optar por usar a palavra piruco peço desculpa nós estamos com 20 minutos se puder muito bem então vou acelerar aqui a questão do piruco eu só o que pergunto é acho que devemos chamar as coisas pelos nomes eu sei que podemos dizer que isto só ajudou a simplificar para os leitores poderem carregar nas notícias mas ao mesmo tempo estamos a enviar a informação depois esta esta eterna culpabilização da vítima mesmo quando são crianças este caso porque isto já é esta é a segunda versão do título e demonstra nitidamente que a pessoa que fez o segundo título continua a não perceber porque é que este primeiro título estava profundamente errado não é andando para a frente e depois esta esta banalização da da mulher vítima ou seja aqui o que é mais importante nesta notícia é o que é que a vítima a mulher que foi assassinada o que é que o levava vestido e não o facto de ter sido morta isto é é chocante ver isto em em 2019 2020 num site noticioso em Portugal depois obviamente a eterna diferença das intenções da vítima não me vou alongar porque vou falar do caso maior mas estas foram as notícias que saíram e isto são títulos que obviamente questionam a idoneidade desta desta vítima acho que é essa a intenção destes títulos depois queria só falar-vos assim muito rapidamente sobre a questão da opinião em Portugal se nós olhamos para o retrato da opinião a maioria das pessoas que dão a opinião em Portugal são homens brancos meia-edade a eterna figura do homem respeitável provavelmente tem pouco sentido empático pelo que é a vida no feminino eu pergunto-me se existissem mais mulheres a dar a opinião em Portugal se este porque não nos podemos esquecer que embora esteja a opinião e tem isenção não está restrita à questão da isenção como o jornalismo está se só tivermos um tipo de opinião estamos a enviazar a apreciação que os leitores têm sobre determinados temas eu acho isto é gravíssimo quando muitas vezes até os opinadores tentam dizer que são isentos mas depois tomam partido por um dos lados faço aqui só um pequenino retrato se olhamos aqui o que temos em como são homens saliendo que não há um homem negro não há homens negros que possam dar opinião que tenham mérito para dar opinião que tenham opiniões válidas e depois muitas vezes perguntam ah então tenham essa disponibilidade mas eu acho que mais do criticarmos a falta de disponibilidade das mulheres talvez fosse interessante perceber porque é que as mulheres as mulheres têm menos tempo têm menos autoconfiança e são muito muito mais altos de bullying quando dão opinião na praça pública eu deixo de fazer aqui só alguns exemplos de frases que não são dirigidas por dar opinião e isto é de um nível de agressividade e de machismo que é muito difícil de gerir portanto eu percebo que muitas mulheres não sejam simplesmente com vontade de ter de lidar com este tipo de agressão porque é é uma gestão até emocional muito difícil lidar com frases como estas que nos são dirigidas diariamente e que têm mais uma vez por base todo um machismo implícito porque invariavelmente mandam-me fazer meias que põem em causa a minha sexualidade a minha orientação sexual eu regra geral tenho uma vida sexual péssima não é por isso que eu escrevo sobre igualdade de género enfim é difícil de gerir e eu acho que era bom refletir em vez de atacarmos só os mesmos que não aceitam escrever na praça pública se calhar perguntar porque é que não aceitam escrever tantas vezes e pronto não me vou alongar mais espécie-me se a desculpa ter ultrapassado o tempo acho que queria só deixar aqui uma ideia que eu sei que fiz muitas críticas mas era muito importante defender que há jornalistas a fazerem ótimo trabalho acho que a geração da Aline tem sido uma assim uma arazente fresca a chegar ao jornalismo em Portugal que nitidamente tem estas questões estruturalmente dentro das suas preocupações e que trazem um olhar distinto para a abordagem destes temas mas muitas vezes não depende dos jornalistas há chefias acima a maioria das chefias são homens a maioria das chefias nunca tiveram formação dentro destas temáticas não têm empatia para estas temáticas e se tivéssemos um bocadinho mais de paridade nas chefias provavelmente também teríamos outra visão e outros tipos de abordagem quando falamos de temas como a violência sexual Ok Muito obrigada Obrigada Paula eu agradeço a todos a todas agradeço a Isabel a Aline ao Ângelo à Paula as contribuições que trazeram aqui reflexões muito pertinentes muito apresentações muito ricas achas Obrigado.